É, olha pra essa pessoa que tá do seu lado e pergunta assim, é possível ter um coração como o de Deus? Responde pra ela o que que você acha? A Bíblia conta que um homem teve o coração segundo o coração de Deus. Olha pra essa mesma pessoa e faz assim, ó. Como isso é possível? É possível. Nessa história, ela começa quando Deus escolhe um homem pra ser rei de Israel. Esse homem se chama Saul. E esse homem, a história conta que ele era um homem alto, um homem que era entendido de guerra, experiente. Deus escolheu ele pra ser rei. A Bíblia fala que ele era mais alto do que todos os israelitas. Então ele tinha um porte físico de, eu acredito, de um soldado, um cara que pronto pro combate. Era de família nobre, tinha um entendimento melhor do que o povo, né, sobre a família real. Então ele era um cara, assim, com potencial, um cara propício praquilo que Deus escolheu ele. Ele era um cara abençoado. E no início, quando ele começou a governar, ele começou muito bem. Mas chegou um momento em que algo aconteceu. Junto com o Saul, tinha o profeta, né, esse homem que se chamava Samuel. Então era Saul, o rei escolhido, e o profeta junto com ele. E esse profeta sempre aconselhava e tava sempre junto com ele, trazendo a palavra de Deus pra ele e tudo mais. E chegou um momento em que Saul cometeu um grande erro. Tá escrito em que eles estavam numa guerra, e ele tinha um comando, né, uma ordem, que vinha de Deus, através desse profeta, que ele deveria esperar o profeta chegar, e ele não podia fazer nada, né, antes disso, mas ele fez e tal. A gente vai ler essa história. Tá escrito em 1 Samuel 13, 7 ao 14. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão pra chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou sete dias, o prazo estabelecido por Samuel. Mas esse não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou, Saúl, me tragam o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saúl, então, ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou, e Saúl foi saudá-lo. E perguntou-lhe, Samuel, o que você fez? E Saúl respondeu, Quando eu vi que os soldados estavam se dispersando, e que não tinham chegado, e que não tinham chegado no prazo estabelecido, E que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, eu pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal? E eu não busquei o Senhor. Por isso eu me senti obrigada a oferecer o holocausto. E disse Samuel, você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração, e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então nessa época eles ofereciam sacrifícios e holocaustos a Deus. Eram animais, né, que eles queimavam, e Deus respondia se eles deviam ir para a guerra ou não, o que eles deveriam fazer. E o que me chamou a atenção nesse versículo foi quando Saúl disse assim, ó. Eu não pedi ajuda ao Senhor, por isso eu me senti obrigada a oferecer holocaustos. Saúl, nesse tempo em que ele cometeu esse grande erro, eu posso dizer assim que ele se acostumou. Saúl foi um homem que se acostumou com o profeta. Ele se acostumou com a palavra de Deus. Saúl se acostumou. Ele já estava um tempo ali. Saúl, ele não teve paciência de esperar. E Saúl, ele agiu como ele quis, ele desobedeceu, ele achou que podia fazer o que ele queria, ele foi e fez. E o principal, Saúl perdeu o temor. Quando a gente fala sobre temor, a gente acha que temor é medo. Mas não é só medo. O temor é obediência, é respeito, reverência. Saúl perdeu o respeito, ele perdeu essa reverência a Deus. Ele se acostumou. Então, Deus escolheu um homem segundo o seu coração. Como a gente acabou de ler, né? Samuel disse pra ele, você agiu como um tolo. É por isso que Deus escolheu um homem segundo o seu coração. Vamos ler aqui, ó. Atos 14, 22. Atos 14, 22. Fortalecendo os discípulos... Não. Atos... Acho que... Pera aí. Atos 13, 22. Desculpa. Atos 13, 22. Depois de rejeitar Saúl, levantou-lhes Davi como rei. Sobre quem testemunhou. Eu encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Então, o que aconteceu? Deus rejeitou Saúl, o cara que se acostumou. O cara que estava ali e perdeu o temor. E escolheu um homem segundo o seu coração. Davi, ele tinha um coração diferente. Davi, ele era um homem primeiramente anônimo, né? Ele era um pastor de ovelhas. Então, ele vivia no meio de bicho. Ninguém conhecia. A família dele não era nobre. E ele era ainda um adolescente na época. Era inexperiente sobre guerras. Nunca tinha ido ao combate. Nunca tinha estudado pra isso. Ele só era um pastor de ovelhas. E aí tem um episódio. Que... Deus manda Samuel, o profeta, ir lá ungir Davi. Ele ainda era um adolescente quando isso aconteceu. E aí Samuel vai. Quando ele chega na casa de Davi, tem os seus irmãos. Os irmãos eram todos soldados. E a primeira impressão que Samuel teve quando ele chegou nessa casa, ele olhou pro irmão mais velho. O mais alto, o mais forte, o mais preparado. E disse assim, certamente é esse aí o cara que Deus escolheu. E Deus disse não. Olha o que Deus falou. Tá escrito 1 Samuel 16, 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel. Não considere a sua aparência nem a sua altura. Pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. Como o homem vê a aparência. Mas o Senhor vê o coração. Nessa história, então, Samuel, ele fala. Bom, não é. Provavelmente, então, é esse outro que também é um soldado. Não era. Provavelmente é esse, então. Não é. Acabou ali os filhos de Gessé, os irmãos de Davi. E Samuel pergunta. Mas e aí, Gessé, você não tem outro filho? Ele fala. Não tenho. Tenho o mais novo, o pastor de ovelhas. Aí ele chama. Davi é ungido. E... Você sabe que nesse versículo que a gente leu, tá escrito. Deus não vê como o homem vê. Deus olha o coração. Pras pessoas, nós podemos fingir. Nós podemos ter uma aparência, uma... Palavras podem sair da nossa boca como se nós fôssemos uma pessoa. Mas Deus olha o nosso coração. Nós podemos fingir que nós estamos felizes quando, na verdade, a gente tá triste. A gente pode fingir que tá tranquilo quando, na verdade, tá desesperado. Nós podemos fingir que Deus olha o coração, as intenções, a essência do nosso ser. Deus olha. Deus vê isso. Então, com Deus não existem máscaras. Com Deus, Ele vê tudo. Até quando a gente tem uma atitude boa. Que nem Saúl, né? Teve uma atitude, entre aspas, boa. Porque, afinal, Ele tava oferecendo um holocausto pra Deus. Mas Deus viu além. Deus viu o coração desobediente. Por trás de uma atitude que parecia que tava tudo bem. Deus vê o coração. Davi, Ele foi escolhido. Foi sendo capacitado. Os anos foram passando. Ele foi aprendendo. Porque Ele não se tornou já rei instantaneamente. Ele foi ungido a rei. E foi sendo preparado pra ser rei. E Ele, quando se tornou rei, Ele foi um homem muito bem sucedido como rei. Foi um grande guerreiro. Venceu muitas batalhas. Davi era amigo do povo. Ele era amado pelas pessoas. Tanto que hoje, em 2019, os judeus lá em Israel, as crianças, elas não pensam em super-herói. Elas não pensam em homem de ferro. Em Capitão América. Elas pensam em Davi. O super-herói delas é Davi. É incrível. Mas Davi foi um grande rei. Dani, então quer dizer que ele foi um cara perfeito? Não. A Bíblia registra que ele cometeu um pecado grave. Pecado de adultério. Ele teve relações com uma mulher casada. E logo depois ainda, ele foi um assassino. Porque ele mandou matar o marido dessa mulher. Então foi um pecado grave diante de Deus. Olha pra essa pessoa que tá do seu lado e pergunta assim, Como pode um homem assassino e traidor ser segundo o coração de Deus? Deus sabia que tudo isso ia acontecer. Porque é inevitável, quando Deus olha pro nosso coração, a gente ter a nossa essência caída, porque é na nossa natureza, ser humano caído. Nós somos carne. Deus é espírito. Tá escrito na Bíblia que a carne sempre entra em guerra contra o espírito, então existem guerras interiores. Mas Davi, ele fez algo que Saúl não fez. Ali a gente leu, Saúl disse, Mas eu não busquei a Deus. Davi clamou. E o clamor de Davi foi a sua salvação. Muitas pessoas esperam chegar um ponto extremo pra clamar. Você já percebeu que pra mudança de hábito, pra uma pessoa começar a fazer exercício físico, ela precisa chegar num ponto extremo? Muitas vezes, principalmente mulher, né? A maioria, não todas. Mas a maioria. Eu vou começar a minha dieta na segunda-feira. E passa a segunda. Vai passando a segunda e não começa a dieta. Muitas pessoas esperam chegar numa situação extrema pra tomar atitude de mudança. Muitas pessoas esperam cair com o infarto do que ir pro hospital quando tem o primeiro sintoma. A maioria dos homens, Ah, eu tô sentindo aqui uma dor no peito, uma facada, mas não é nada, vai passar. Muitos esperam chegar num ponto extremo. E na nossa vida espiritual, não é diferente. Muitas pessoas esperam até chegar no ponto extremo e mesmo assim se mantêm indiferentes. Estão morrendo e não percebem. Estão morrendo e não percebem. Há uma grande diferença entre você orar e você clamar. A oração, ela é nosso dever. A nossa oração é muito bom, mas a oração, eu posso dizer que é o primeiro estágio de conexão com Deus. Porque a oração, você apresenta a Deus aquilo que você tá vivendo, você fala com Ele, você pode falar em qualquer lugar, você pode falar na tua casa, no teu trabalho, pode falar andando, indo pro trabalho, dirigindo, você pode falar a qualquer hora. Começa a falar pra Deus a tua situação, você pode agradecer a Ele, muitas coisas você pode falar em oração. Mas muitas pessoas deixam de orar ou não conseguem ter uma vida firme de oração porque Deus não responde. E como eu falei, existe uma diferença oração e clamor. O clamor é diferente. O clamor é quando a gente deposita a nossa confiança total, a nossa esperança diante de Deus, quando a gente se desespera e quando a gente entende de que não há outro que pode nos ajudar a não ser Deus. Em um assalto, eu nunca fui assaltada graças a Deus ou sequestrada, nunca vou ser em nome de Jesus nem você, irmão. Receba essa palavra. Mas eu imagino, julgando assim, que deve ser muito terrível. Eu acho que em um sequestro não existe mais inteligência, não existe mais respeito, só existe o desespero. então, você troca tudo, você troca todo o teu dinheiro, todos os teus bens pela tua vida. Eu acredito, quando tem alguém com a arma apontada na tua cara, você provavelmente vai se desesperar e só clamar pela sua vida. Clamar. Quando a gente vai clamar a Deus, é um desespero parecido. Jesus clamou. A Bíblia conta que Jesus, o Filho de Deus, Deus em homem, tinha momentos de oração, sempre, horas de oração. Os discípulos vinham. Mas teve um momento que ele clamou. Está escrito lá no Jardim do Getsemane. Sabe o que aconteceu? Foi uma angústia tão grande naquele momento que saiu grandes gotas de suor com sangue. saiu o sangue do suor por causa da angústia que ele estava sentindo. O clamor, eu acredito que é quando a gente deposita a nossa confiança, quando a gente entrega tudo que a gente é e a gente não tem mais outra opção ou não aceita mais o não como resposta. Como eu falei, muitas pessoas elas esperam chegar em um momento extremo, mas você não precisa esperar. o pior acontecer para levantar um clamor dentro do teu coração e apresentar diante de Deus. Olha o que a Bíblia diz sobre clamor. Eu fui pesquisar e eu nunca tinha reparado, nunca tinha ouvido uma palavra sobre clamor ou lido sobre clamor. Mas eu fui reparar que existem muitos, muitos, eu não sei quantos, mas muitos, muitos e muitos versículos sobre clamor. Vou ler rapidamente para você. Salmos 18, 6. Em minha aflição clamei ao Senhor, pois pedi, sim, eu pedi socorro ao meu Deus do seu santuário, ele me ouviu e meu clamor chegou aos seus ouvidos. Jeremias 29, 11 ao 13. Porque eu sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal para lhes dar um futuro pelo qual anseiam naqueles dias quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Esse é o clamor, quando a gente busca de todo o coração. Outro versículo, Salmos 55, 17. Pela manhã, o meio-dia e a noite, eu clamo angustiado e ele ouve a minha voz. Salmos 34, 17. O Senhor ouve os justos quando clamam por socorro. Ele os livra de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e resgata os de espírito oprimido. Então, quando você clama a Deus, essas coisas acontecem. Deus, o que? Ele está lá no céu e o nosso clamor chega ao seu ouvido instantaneamente e a resposta vem. A resposta vem. O clamor a Deus atinge o seu coração de uma forma diferente da oração. O clamor é o anseio é o desespero e Deus está escrito que Deus está perto dos que têm o coração quebrantado, os que estão com o espírito oprimido. Deus resgata eles. É por isso que Davi foi segundo o seu coração porque Salmos que é um livro repleto de clamor foi tudo Davi que escreveu. quando ele pecou ele percebeu que ele estava se distanciando de Deus e ele começou a clamar pela sua vida e clamar porque ele percebia que ele podia morrer espiritualmente. Começou a clamar e clamar e chorar e tem vários versículos que dizem que falam sobre a angústia que ele estava vivendo e Deus sabia que tudo isso ia acontecer. É por isso que ele foi chamado segundo o coração de Deus. a Bíblia conta a história de um homem que chegou numa situação extrema Jonas provavelmente você já ouviu falar Jonas ele recebeu uma direção de ir em uma cidade para pregar e ele não foi ele quis fugir então quando ele fugiu uma baleia comeu ele e ele estava vivo dentro da barriga da baleia e lá dentro ele então levantou um clamor está escrito Jonas 2.2 vamos ler o que que Jonas disse em meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu do ventre da morte eu gritei por socorro e eu viste o meu clamor então Jonas dentro da baleia levantou um clamor e sabe o que aconteceu a baleia nadou até perto da praia e jogou ele fora e ele saiu caiu na areia eu imagino ele caindo de pé né cheguei deu uma limpada no ombro uma limpada no cabelo e foi pregar o clamor tirou um homem um ser presta atenção o clamor tirou um homem de dentro de uma baleia tem alguém aqui que está dentro de uma baleia não ninguém precisa estar dentro de uma baleia para levantar um clamor a Deus é preciso despertar antes é por isso que a palavra diz desperta tu que dormes levanta dentro dos mortos e Cristo vai resplandecer sobre a tua vida o despertar dentro dos mortos é reconhecer o nosso estado o despertar é o clamor porque você desperta você vê a tua situação e começa a clamar pela tua vida aí sim Cristo começa a resplandecer sobre a tua vida porque Deus vai responder instantaneamente então assim o teu casamento está bom pode melhorar a tua célula está boa pode melhorar os teus negócios estão estão bem eles podem melhorar essa semana eu escutei que um conhecido meu morreu e daí eu comecei a pensar né sobre os filhos e eu pensei assim poxa eles não tiveram tempo de se despedir ninguém ninguém teve tempo de ir lá se despedir ninguém sabia e a morte é assim ela não avisa a bíblia diz ninguém pode adiar o dia da sua morte ninguém pode saber quando vai ser e ela só chega mas nós que estamos vivos nós temos uma oportunidade de viver a vontade de Deus de viver os planos que ele tem com nós nós temos uma oportunidade de ter as nossas orações respondidas o nosso coração como o dele nós temos essa oportunidade mas é preciso reconhecer a nossa fraqueza é preciso reconhecer o nosso estado e levantar esse clamor a Deus esse clamor pra que a gente viva os planos que ele tem eu acredito que os planos de Deus conforme está escrito na bíblia né são muito maiores do que a gente imagina então nunca vai estar bom a vida como está porque quando você disser não, está tudo bem com a minha vida a palavra está contradizendo essa afirmação porque a palavra diz que os planos de Deus ainda são maiores então aí já está um motivo de clamar o clamor por alguém que você conhece um clamor por uma doença um clamor por cura um clamor por libertação um clamor por mudança um clamor por entendimento um clamor por mudança de coração um clamor pra perdoar alguém esse clamor toca o coração de Deus não espere pra estar no fundo do poço pra começar um clamor não espere o pior acontecer a função da igreja é orar a função da igreja no planeta terra é clamar a Deus eu acredito que a igreja não seja o templo mas nós certo você é igreja uma igreja que não clama é uma igreja inútil porque o nosso clamor é como se fosse luz então Deus ele colocou muitas igrejas no mundo pra ser luz que respondesse pessoas que não oram pessoas que não clamam estão vivendo a vida de uma forma inútil estão vivendo como o Saul fez o que quis foi descartado porque Deus quer pessoas que sejam segundo o coração de Deus é preciso clamar pela nossa vida é preciso clamar pelo nosso coração esse clamor nos leva a um nível maior nos leva a um nível de intimidade maior com Deus de aproximação eu me lembro que eu passei por um tempo de deserto no meu ministério no início eu fui direcionada a me preparar pra ser líder de célula então comecei a me preparar comecei a ler bastante e já abri minha célula comecei a convidar pessoas e tal quem que é líder de célula comecei a convidar pessoas mas elas não vinham convidei e não vinham foi um ano na cica um ano no deserto aí passado esse tempo começou a vir algumas pessoas mas eram pessoas que não tinham compromisso elas não vinham na ceia que nem vocês pessoas que não queriam só estavam lá aí quando isso aconteceu eu tinha passado um ano dentro de mim começou já uma angústia e eu levantei um clamor pra Deus eu não aceitava mais passar mais um ano sem ter discípulos sem ter frutos no meu ministério foi a minha oração né e quando eu comecei a levantar esse clamor começou a vir gente que queria eu nem convidava as pessoas falavam eu quero ir na tua célula como é que faz o devocional eu quero fazer o devocional ah vai ter encontro com Deus eu quero ir nesse encontro com Deus ah tem algum ministério pra eu participar eu quero participar elas queriam tanto que no início eu fiquei até assustada eu pensei será que isso aí é Deus ou é o diabo não tá sempre aquela luta de repente o clamor é o clamor que toca o coração e Deus responde o clamor ele deve ser feito quando há coisas que estão além do nosso controle quando estão além do nosso limite quando não tem opção você já escutou aquele termo assim esse aí é só Deus você já escutou é só Jesus na causa hashtag só Jesus na causa tem muita gente que fala isso e se fosse levantar um clamor por essa causa e se fosse levantar um clamor por essas situações que vão além do nosso controle que não tem mais o que a gente fazer um clamor de verdade você sabe que na história depois da Bíblia né houve muitos avivalistas muitos caras que revolucionaram no mundo cristão ganharam países inteiros evangelizaram ilhas canibais e esses caras eles eram homens de clamor então o clamor o que que eles faziam né eles iam no meio da floresta onde eles sabiam que ninguém ia estar lá e eles derramavam o coração diante de Deus e eles clamavam ninguém ia estar lá tinha outros que iam pra um parque outros que se levantavam cinco horas da manhã iam pro sótão da casa ficar sozinho quando eles sabiam que ninguém ia estar lá o clamor ele é assim e o que eu digo pra você que a oração ela é como você ligar a torneira né sai a água mas o clamor é o reservatório inteiro assim em cima de você reservatório inteiro esse é o clamor a Bíblia registra muitas histórias de clamores Ana a mãe de Samuel que era estéreo clamou pra ter um filho chorou o povo sendo liberto do Egito foi um clamor aí Deus levantou Moisés pra libertar o povo temos Sansão o homem mais forte do mundo ficou cego dos dois olhos tava lá girando um moinho no lugar de um jumento ele clamou a Deus pra ter mais força e todas essas histórias registram na Bíblia a palavra ele orou ou não tá escrito ele clamou Jone Mias Jeremias todas as histórias tem alguma parte que envolve o clamor é preciso clamar a Deus olha pra essa pessoa que tá do seu lado e diga assim eu acho que é hora de clamar eu quero pedir aqui pra vocês quem quer viver um novo nível com Deus um novo nível de intimidade e quem quer viver o máximo do seu potencial chegar no fim da sua vida não importa quando for e ter cumprido o propósito de Deus é preciso o que? clamar a Deus teu coração como o dele se coloque de pé eu quero fazer essa oração eu quero fazer uma oração por você que tem um pedido específico algo na sua vida ou alguém na sua vida que é só Deus só Jesus na causa que é só Deus e que você quer levantar esse clamor pra reverter a tua história ou a história de alguém eu quero convidar essas pessoas pra vir aqui na frente eu vou fazer essa oração Senhor Deus e Pai eu te apresento a vida de cada pessoa que tomou essa atitude de vir nessa oração tu conhece a vida tu conhece o coração a história de cada um tu sabe Senhor as suas intenções tu sabe Senhor a fé que eles têm e hoje eles decidem vir aqui porque eles reconhecem e têm fé que tu és o único Deus e o único que tem poder pra responder a oração e o clamor de cada um eles te apresentam hoje os teus casos eu te peço Senhor pra que tu abençoe cada um pra que tu responda Senhor o clamor pra que tu venha com poder sobre a vida deles e reverta a história deles que eles possam testemunhar que o clamor a ti os libertou que eles possam Senhor viver isso e testemunhar pra outras pessoas depois venha Espírito Santo com a tua misericórdia com a tua compaixão ouve as orações de cada um ouve Senhor o clamor de cada um porque são corações sinceros corações que depositam a confiança senti Senhor o clamor ouve o amén s o